O que é isso? Essa força que jorrando vem Só em Cristo todo mundo tem Esteja onde estiver A promessa pra quem quiser Oh yeah Pra que ficar parado Ver e deixar a graça passar Se o Deus ressuscitado A vida nova hoje te dá Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Quem seria capaz De sua vida entregar na cruz E a morte vencer Quem ao mundo trouxe a luz Só Jesus Vem louvar a Deus Vamos tirar esse pé do chão Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar Vem louvar a Deus Vem louvar Quem crê nas promessas do Senhor Dá um grito de júbilo Pra que ficar parado Ter e deixar a graça passar Se o Deus ressuscitado A vida toda hoje te dá Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar Vem louvar a Deus Vem louvar aquele que venceu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar aquele que venceu Obrigado.